Vem, vem pra Copava, seu mundo Volkswagen é aqui Estou aqui na nova Copava, no Centro Cívico, ao lado do antigo endereço, super fácil de chegar super pertinho Assim, uma concessionária ampla, moderna, que tem muito pra te oferecer, fora os carros que são campeões de vendas, como o Gol É isso aí, Ana Paula, a gente tá com uma promoção especial aqui na Copava do Centro Cívico, na nova loja da Copava do Centro Cívico Esse Gol, campeão de vendas, com preço de nota fiscal de fábrica, Ana Paula, a partir de R$ 27,990 Aqui na Copava do Centro Cívico, você vai levar esse carro pra casa Bem, falar do Gol é choveru molhado, porque é um carro que todo brasileiro é apaixonado, todo mundo sabe da qualidade do produto E você precisa conferir aqui na nova Copava, essa concessionária ampla, que está bem perto de você, no Centro Cívico Aqui numa localidade super fácil de chegar, e assim, com estacionamento próprio Exatamente, ó, o pessoal que vem do passeio público, na rua Heitor Stokio de França, 396, entrada pela Rua da Glória também, tá? O telefone é o mesmo, 3200-1000, vem pra Copava aqui, eu não perco o negócio, fazer o melhor negócio, Volkswagen pra você, de Curitiba Não, vai Copava, pra você, vem correr Venha